o ato eu sou lá de oliver bom vamos falar um pouco sobre a customização da nossa hectare ok eu já tô em edit mode aqui para mostrar que esta malha foi uma malha que eu já consolidei portanto é uma malha pronta para o sculpt neste nível em que nós estamos aí eu preciso ativar aqui o x para para de vez em quando eu somo isso aqui né é para começar a fazer alguns truques aqui veja o que eu vejo nela ela é uma tabuinha né e essa tabuinha precisa ter para começo de conversa um pouco menos de desta área aqui isso aqui a gente precisa até diminuir um pouquinho e na verdade talvez aumentar um pouco aqui ok e baixar um pouquinho aqui também ok aqui vejo eu venho aumentar um pouquinho para vocês verem basta eu fazer isso aqui vejo eu já vou desenhando as duas coisas que eu quero ou seja um pouco de estômago aqui e se eu subo aqui eu já tenho a divisória que eu quero que isso aqui eu acho importante de mostrar a vocês outra coisa é temos uma uma da um pequeno temos aqui vejo isso aqui tem uma uma divisória aqui que se eu vier aqui vejo eu não quero ela tão tão musculosa quanto a nossa amiguinha aqui afinal ela é mais magrinha mas só isto já é um uma saída aqui ok a gente já começa a ter uma um pouquinho mais de corpo né veja veja uma das coisas que eu falo sempre para vocês é eu acho que as os strength aqui eles são muito fortes ok deveriam ser mais fraquinhos se eu venho aqui dom veja eu vou começar a puxar a o bumbum aqui o bumbum tem que ser um pouco mais alto aqui assim veja o simples fato de eu fazer isso aqui já dá um pouco mais de aqui ela tem até mais bumbum do que a a irmãzinha dela né vamos lá que mais eu preciso fazer aqui é o de sempre a gente diminui isso aqui que clica nisso aqui e puff é começa a dar mais contorno a esse bumbum ok bom eu acho que ela ainda está com muita é vou dar um f aqui é preciso reduzir um pouquinho mais isso aqui talvez espremia um pouquinho mais tudo aqui que muito grande essa região a região um pouquinho mais saltada e um pouquinho mais vejam só ela tem um pouquinho mais de ressalto aqui ok é aqui também veja eu puxo um pouquinho para fora aqui e um pouquinho para fora aqui para eu ter um pouco mais de aqui e vejam só ok é eu estou exagerando mas eu já fiz até no no próximo modelito aqui eu já acabei fazendo isso veja skin 10 ok e eu queria fazer com um pouco mais de equidade aumentei um pouquinho seios também e aqui é alguma coisa coisa que eu precisa ser feita na base do material preview se vocês relembrarem eu não quero ter opa ela não tem ela tem que ter chama o material dela também meu a shaders compilation aqui ok eu preciso saber é vou sair do de novo de novo de novo de entrar no edit molde é realmente ela tem aqui deixa eu fazer o seguinte eu vir aqui é clicar nesses quatro aqui e é o inferno clicar nesses outros quatro aqui pof 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 para que eu não quero esse proporcional sabe tão grande eu quero ele pequenininho vejam só e isto vai vai gerar bicos que é provavelmente se isso aqui eu não é um não é um g vamos dar então um esqueio que eu esqueio y vamos ver eu estou precisando esqueio y é esse esqueio não tá me dando certo aqui g isso vamos ver aqui ó o que é o que é e aqui ó o que é o que é o que é o que eu posso fazer assim um pouquinho e depois g y novamente é reduzir isso aqui e e e pronto acho que isso aqui já deve bastar gz pronto, acho que isso aqui já é o suficiente para que a gente tenha phase, e eu vou sair daqui solid, ok está muito grande a gente tem que vir aqui object sculpt mode eu não quero tão violento assim vou ter que dar uma rebaixada aqui opa, também foi demais o strand é sempre muito alto acho que por aí está de bom tamanho bom, o que mais precisa ser feito acho que eu fiz a maioria dos ajustes isso aqui eu vou subir um pouco mais talvez abaixar um pouco mais aqui também isso aqui tem que chegar uma espécie de U e como vocês estão vendo ela está arrumadinha agora vamos ver uma coisa aqui enquanto ela senta esta é a ideia agora vejam que isso aqui não está bom isso aqui está muito puxado para cima ficou muito ela ficou muito lombuda a gente pode vir aqui e talvez no inflat e dá um control ou alt alt deixa eu ver control ou shift não sei qual dela nunca sei qual é a maldição da ferramenta que alt que é que estou puxando para cima é control para puxar para baixo não está funcionando isso aqui vamos pegar isso aqui mais strength control aqui ok bom ainda não está ainda não está na posição correta muito provavelmente sinceramente provavelmente eu teria que fazer o seguinte eu teria que vir com tudo aqui e ah caspita não é isto é isso aqui é isso aqui abaixar um pouquinho e fazer mais uma espécie de gota ah caspita fazer mais uma espécie de gota aqui ok e isto vai dar um pouco mais de realismo talvez eu possa trazer um pouco é essas pernas para dentro vejam que isso aqui está esquisito eu posso vir aqui e dar um F e dar uma vejam que não está dando muito certo está lá fora está lá fora enfim né eu já estou em 8,49 bom está lá fora ah ficou engraçado isso aqui porque ficou murcho bem murcho é não é bem isto mas eu posso trabalhar isso inclusive como talvez faça ok é trabalhar isso aqui como um como um como um corrective shape key porque senão ele vai me atrapalhar vai me estragar aqui o bumbum dela quando ele estiver ele estiver de pé né isso aqui não está bom não então a gente faz de volta traz de volta para cima aqui ok e depois a gente vai avaliar isso aqui direitinho está fazendo até uma covinha aqui bom por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo vocês já estão vendo que aos pouquinhos a gente está caminhando para fazer a fazer a customização da nossa boneca eu acho que os seios dela estão muitos arolhos né mas em todo caso nós vamos deixar por porque a posição é essa aqui né e inclusive é uma posição que eu vou abrir mais as pernas aqui enfim etc bom por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo seis é é isso